Olá, meus amores, professora Ana Flávia, e dando continuidade ao nosso capítulo 8, que fala sobre os Estados Unidos e uma potência mundial, ou seja, o nosso conteúdo geográfico, iremos abordar especificamente sobre o relevo dos Estados Unidos. Fiquem atentos, qualquer dúvida tirem no class, mas boa aula. E para compreender o relevo dos Estados Unidos, precisamos entender que existem grandes presenças das planícies e até depressões no centro do território americano, não podendo também deixar de lado os Apalaches, que é uma outra região com elevações suaves, que se estende próximo à costa leste americana até o Canadá. Pois essa é uma atração à parte da costa oeste americana, mas temos também as montanhas rochosas, que atravessam boa parte do país, sendo a maior cadeia de montanhas dos Estados Unidos. Para compreendermos esse ponto, precisamos utilizar os pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, quando a gente fala que a leste e bordeando o Oceano Atlântico, encontramos o Monte Apalache. Isso quer dizer que é a parte litorânea dos Estados Unidos. A oeste encontramos os planaltos e as cordilheiras, que são as montanhas rochosas. E nós temos duas que se destacam, a Serra da Nevada e a Cascata Ranchi. Esta zona caracteriza-se por combinar alturas com profundas depressões, como a do Grande Vale da Morte, que tem 800 metros sobre o nível do mar, com os Lagos Salgados, o Lago Utá e o Deserto do Colorado. Entre essas cadeias, encontramos também as grandes planícies. Todos esses tipos de relevo, nós vamos identificar no final da aula, analisando os mapas. Um das partes também do relevo dos Estados Unidos, muito conhecido, é o Grand Canyon, que é uma depressão que o rio Colorado começou a moldar durante muitos anos atrás, à medida que as suas águas montanhas percorriam o leito e aprofundando ao longo do tempo. Ou seja, nós temos aqui embaixo o rio Colorado e aqui nós temos as depressões rochosas, que foram sendo modificadas através do nível do rio, que fez com que essas montanhas montanhas sofressem essa decomposição. As montanhas rochosas são um conjunto de montanhas localizadas no oeste da América do Norte, que tem uma extensão de mais de 4 mil quilômetros e entre 110 e 480 quilômetros de largura. Então, aqui no mapa, podemos observar as nossas montanhas rochosas. E como vimos no começo da aula, utilizando os pontos cardeais, ele fica do lado oeste dos Estados Unidos. Devido sua dimensão, é um fator determinante para as condições naturais e humanas do local. As montanhas rochosas estão situadas na parte ocidental da América do Norte, pegando a parte do Novo México, nos Estados Unidos, ou seja, o Novo México não é um território que pertence ao México. É um território que pertence aos Estados Unidos, até a província de Colômbia Britânica, que fica no Canadá. Seu pico mais alto é o Monte Elberte, localizado no estado americano do Colorado. As montanhas rochosas foram formadas a partir do processo do movimento das placas tectônicas, denominando os dobramentos modernos, ou seja, à medida que as placas tectônicas se movimentam, elas ocasionam um processo no nosso relevo, principalmente no relevo dos Estados Unidos, e aí gerando um novo tipo de relevo, chamando de dobramentos modernos. Seus principais agentes erosivos são a água e as geleiras, que lá se encontram, formando vales e suas características relacionadas com os picos íngremes. Aí você deve estar se perguntando. Será que as formações rochosas são grandes estruturas de rochas magmáticas e sedimentares? Mais ou menos. Essas formações rochosas ou dobramentos modernos, elas possuem inicialmente as rochas magmáticas, que são seu surgimento por conta da erupção vulcânica, e sedimentares pouco existentes. Por quê? Porque elas não ocorrem no processo devidamente concreto, ou seja, no processo diariamente. Então, para entendermos, o relevo dos Estados Unidos, ele é dividido em porção central, porção leste e porção oeste. Vamos conhecer um pouco cada um. Porção central e porção leste, eles possuem planícies sedimentares. A porção leste, planaltos de formação antigas, altitudes modestas e ocorrências de minerais. Fazem parte de dois planaltos, planalto do Labrador e os montes apachos. E conhecendo melhor essas características, nós temos agora a porção oeste. Essa porção, ou seja, essa parte do relevo do continente americano, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Está localizado com cadeias de montanhas, planalto com altitude e planície. Isso quer dizer que o relevo da porção oeste apresenta três tipos. Cadeias de montanhas, planalto com altitude e planície. E nós temos dois estados que se destacam, Los Angeles e São Francisco. Mais uma vez, sempre precisamos ter os pontos cardeais como ponto de referência para poder se localizar e entender melhor onde fica cada ponto dentro do continente que estamos estudando. Especificamente, continente americano, mas puxando para os Estados Unidos. Se a gente fala que a porção oeste é banhada pelo Oceano Pacífico, isso significa que a leste dos Estados Unidos, nós temos o Oceano Atlântico. E a oeste do continente americano, nós temos o Oceano Pacífico. E na porção central, ou seja, no meio dos Estados Unidos, encontramos planícies, que é o principal relevo dessa porção, onde se caracteriza pelas atividades agrícolas que são bem desenvolvidas, com o milho, o trigo, a aveia e o algodão. Essa porção central do continente também se encontra com relação às várias placas, ou seja, o movimento das placas tectônicas e as suas atividades sísmicas, que são os tremores, os tsunamis, erupção vulcânica, que gera todo o relevo dessa porção central do continente americano, especificamente dos Estados Unidos. E chegamos à nossa terceira porção do relevo americano, ou seja, a porção leste. Essa porção localiza-se em sua maior parte sobre uma placa tectônica inteira, que proporciona a formação de um relevo mais antigo, como os planaltos, planícies e as bacias sedimentares. Esse relevo, ou seja, essa porção é banhada pelo Oceano Atlântico, então isso significa que, na nossa análise, está do lado leste do continente americano, especificamente dos Estados Unidos, terras com vastos recursos minerais. Isso significa que tem a exploração do extrativismo mineral, do carvão e do ferro. Além de ter o processo de industrialização bem desenvolvido nessa área. E para concluirmos a nossa aula, vamos analisar os três mapas que representam essas porções de relevo do continente americano. Nós temos montanhas rochosas com dobramentos do terciário, ou seja, origem recente, sujeita a instabilidade e vulcanismo. O que já estudamos no decorrer dessa nossa aula. Que as montanhas rochosas, elas têm os dobramentos modernos. Significa que são rochas que surgem a partir de erupções vulcânicas que ocorrem dentro do nosso subsolo, ou seja, ocorrem dentro das nossas camadas da terra, que ocasionam o movimento das placas tectônicas e fazem com que os vulcões entrem em erupção. Então, dentro desse processo, as nossas montanhas rochosas, elas estão localizadas na parte oeste. Como já vimos na nossa aula de hoje. E agora temos a nossa segunda porção, que é a porção central, que apresenta a planície como seu principal tipo de relevo, abrange a maior área do continente americano, pegando grande parte dos Estados Unidos, está relacionado com o Rio Mississipi e pratica algumas atividades agrícolas que já vimos anterior. milho, aveia, algodão, ou seja, ela fica no centro do continente, no centro do território. E por fim, chegamos à nossa terceira porção, que é a porção leste, onde apresenta planaltos antigos, geologicamente estáveis, ou seja, a sua formação ocorreu há milhares de anos, se destacando os montes apalaches ricos em carvão mineral, vimos também extração mineral. Além do carvão mineral, também tem o ferro, que é uma outra extração mineral que ocorre dentro desse processo. Ele está localizado na parte litorânea, especificamente no Oceano Atlântico. E aqui concluímos mais um assunto dentro do nosso capítulo 8, Estados Unidos, uma potência mundial. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tirem no class. Sigam as orientações, tanto na agenda, no site da escola, como no class. Não esqueçam de entregar os TDs, valendo nota de avaliação, e a atividade do livro ou caderno, valendo nota de trabalho. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!